Oi galera, eu sou a Fabrícia Droz e estou aqui para convidar você para a 16ª festa da União Egito Aúlio. E eu estarei lá no Camarote VIP dia 13 de novembro. O Camarote VIP será sensacional, estrutura para bar, banheiros químicos, segurança profissional, palco interno e para ficar ainda mais do que mim, você vai votar você. Te espero.